Essa é a serpente, junto com a mamba negra, tem o maior número de acidentes fatais da África Austrália. Nós estamos no pleno inverno sul-africano. Aqui começou a esquentar a coisa, mas... Opa! Ah, tchabernex? Isso é um tchabernex? Esse é o garpe! Alivei os garpe! O maior servinte do que o meu. Oh, que lindo! Você sabia que você pode vir para a África comigo? Nós temos dois roteiros diferentes, um para a África do Sul e esse outro roteiro que vocês estão vendo a gente desembrulhar e apresentar para vocês, que é Botswana e Namíbia. Quer vir? Tá fácil. Em 2025 tem as duas viagens, aí a gente reparte preço, faz negociação. O importante é você descobrir a África comigo. No primeiro comentário fixado tem um link. Clica lá. Esse é meu amigo Michael. Nós estamos na África do Sul, nós estamos no Longwood. Tá o... Sanctuary. Sanctuary. That's important. Sanctuary. Sanctuary Longwood, que é um lugar que eu conheço... Eu conheço esse cara desde 2005. Hoje nós vamos falar sobre três diferentes najas ou cobras que ocorrem aqui na África do Sul. Se vocês vierem para a África do Sul, tem que vir conhecer o Longwood. Fica aqui no Garden Root. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o... Ele não tem Instagram esse cara. Vou deixar o Facebook dele. Let's start with the most iconic. I think it's the most iconic. This is the K-cobra. Qual é a grande beleza de uma naja? É ela abrir o capuz. Esse é o grande negócio. Mas nós estamos no inverno aqui. A temperatura está fria. Nós vamos ter que aquecer o bicho para ela poder mostrar a sua beleza natural. Vamos mostrar, para mim, o melhor encontro com a K-cobra que eu tive aqui. Eu estava acompanhado com o Mike nessa época. Eu acho que foi fazendo SBT. Num rio. Dá uma olhada. Opa, opa, opa. K-cobra, cobra. Mesmo veneno que a mamba negra, cara. Veneno neurotóxico. Olha só. Como o bicho se posiciona. Esse posicionamento, eu não sabia que a K-cobra, a cobra aqui do cabo, a naja do cabo tinha esse posicionamento tão bonito. O que são as cobras? São elapídios. Elapídios são o grupo de serpentes mais perigosos que existe, que incluem mamba negra e a verde, incluem todas as najas, incluem no Brasil a coral verdadeira. São os bichos mais perigosos que existem. A toxina é extremamente potente. Está muito frio. Muito frio. Mas ela já começa a montar aqui o seu capuzinho, como você está vendo aqui. A cor é maravilhosa. É a naja mais bonita que existe. Vocês estão vendo eu despertar da serpente naja nívea, ou a naja do cabo, que no inverno leva um tempo para acordar. E nessa época ela não se alimenta. Olha, já está... o corpo está começando a esquentar. Isso é um processo fisiológico, cara. Metabólico, fisiológico. Está começando novamente o sangue esquentar. É um animal de sangue frio, como vocês sabem. Então ela começa a ganhar a vida novamente. Essa é a serpente, junto com a mamba negra, tem o maior número de acidentes fatais da África Austral. A África Austral são esses países que estão abaixo das florestas da África Central. Então, onde ela ocorre, Namíbia, Botsuana, Angola, África do Sul, porque ela é do parte oeste dessa África Austral. Mas é o bicho que, junto com a mamba negra, tem o maior número de acidentes fatais, cara. E, para mim, é a mais bonita que existe. Essas serpentes que são aqui, essas cobras, que são essas najas, que são aqui dessa parte mais sul da África, elas têm um anticongelante, meio que um anticongelante no sangue, entendeu? Então, outras que são mais da parte norte, se tiverem, por exemplo, ele põe aquecimento, põe tudo aqui. Ela escolheu não estar no aquecimento. Uma das najas que a gente vai tirar aqui é uma naja de floresta. Ela, essencialmente, sobrevive no aquecimento, porque, senão, aqui ela não teria condições de sobreviver nessa região aqui mais austral. No Brasil, a gente imediatamente reconhece as nossas serpentes peçonhentas. Por quê? Porque são, essencialmente, viperídeos. Ou, você tem um elapídeo, que é a coral, mas aí com cores que identificam ela como sendo uma serpente que chama atenção. Uma serpente dessa, olha para ela. A princípio, ela podia ser uma... ou agora ela mostrou que é uma naja. Mas, caso contrário, quando ela está com o capuz fechado, ela parece uma serpente, para nós, até, em certa parte, inofensível. Porque nós associamos os viperídeos, nós brasileiros, aos animais perigosos. Então, você vem aqui para a África, você vai botar a mão em um bicho. Se você não conhecer que bicho é aquele, outra coisa, tem najas que, por exemplo, cospem. Então, você precisa conhecer muito bem qual é a espécie, são inúmeras espécies. Tem um livro dessa grossura de espécies de serpentes aqui da África Austral que você precisa conhecer. Senão, você está lascado, meu irmão. Por isso que você precisa de um cara, né? Eu, quando venho para cá, sempre pego assistência do Mike, porque ele é um cara que conhece as serpentes daqui, mano. Essa também é uma serpente que está há muito tempo com ele já em cativeiro, né? Isso não reduz o risco de um acidente, né? Porque é justamente quando você acha que está tudo sob controle. Ele tem uma que diz que vai sair dali já, a Snoutet, uma outra naja que vai sair dela já pistola da vida. Ela ainda não esquentou, ela vai começar a esquentar agora. Está começando a ganhar força. Adquira seu boot do Richard com 15% de desconto, apontando o celular para o QR Code na tela e usando o cupom Aventura15. Você tem aves de rapina, você tem mangustos que fazem o quê? Ela quer parecer maior do que ela é, então ela tem essa atitude. E ela vai ter um raio de ação muito limitado, porque a partir do momento que ela está em pé, ela vai ter essa, ela vai descer, então no mesmo raio de ação. Então você tem um lugar de segurança que você pode trabalhar com ela, diferente, por exemplo, das aders, das víboras. Eu acho que vai ser o melhor do que a morte das víboras. Não há dor aqui. Não. É só que você não pode mover, seus músculos não podem mover e depois, eventualmente, você não vai respirar e depois... Você vai ser morto. Tchau. Sim. Você dopou os bichos para estar... Como que vai dopar essa dente, cara? Eu estou falando isso porque sempre tem algum que fala um negócio desse. Nós estamos no pleno inverno sul-africano. Está um frio do cacete. A gente está aqui sem blusa porque eu estou no sol. Aqui começou a esquentar a coisa, mas... Opa! Ah, chabernex? Isso é um chabernex? É um chabernexus? Hum, que lindas! Oh, papai! Nada disso, não pode fazer isso. Top aqui, né? Olha, lindos, lindos! O espaço maravilhoso. Quero que vocês vejam também como é o espaço que ele monta para elas. Olha que lindo isso, mulher. Olha que coisa maravilhosa. Valeu, até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado aí. Não esquece de dar o like. Tamo junto. Até. Acidentes com serpentes acontecem sempre, sempre, porque você não enxerga onde ela está. E aí é a prevenção que entra no jogo. Se eu sei onde ela está, eu estou tranquilo. Estou do lado de uma serpente, bem do ladinho de uma serpente aqui. Mas eu sei onde ela está, estou de olho nela. Mas nem sempre é assim. Elas estão completamente camufladas. Eu estou na África. Essa é uma serpente, uma víbora africana. Eles chamam de Puffadder. Essa, inclusive, é a espécie que tem o maior número de acidentes na África. Austral, como eles chamam aqui. Salter na África. Como é que você vai prevenir? Luva e perneira. Com isso, você já sai na frente. A Nexus produz essas perneiras. Elas têm CA. Esse número de CA garante que já foi testada lá no Brasil, pelo menos. Aqui o nosso amigo Mike, que é dono aqui do Serpentário, ele diz que vai testar ele mesmo para ver se elas conseguem, porque elas têm os dentes muito longos. Mas no Brasil, o ICER significa que já foi testado em todas as nossas víboras. E nós temos víboras grandes lá no Brasil também. Nós temos a Pico de Jaca, por exemplo, que é a maior víbora do planeta. E se aguentou uma Pico de Jaca, aguenta, acho que também, em qualquer outra serpente de dentes longos. Certo? Então é isso aí. Previna-se. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL